E a segunda negra de série, quem ganhou foi o Baianinho de Mauá. Agora estão na série desempate. Na negra de série desempate, né? Negra de série é quem faz duas séries, entendeu? Por isso é um pouco confuso pra quem não tá acostumado. O meu senhor da glória! Que bola do Baianinho de Mauá! Na verdade, quem ganhou a primeira série... Nossa, que corte do Baianinho! Parou na cara do três, agora é só, basicamente, pôr pra dentro. Travanda! Branco, o Baianinho. Passou a bola o Gugu. Bola, Gugu! Força, Gugu! Sempre! Força! Sempre neco! Cheguei, Gugu! Sempre neco, o Baianinho. Passou a bola de dois mil, pra nessa que não dou, cara! Não, pra essa que acabou de dar. Não, aquela lá é só, vou deixar pra mim. Prensou a bola o Baianinho de Mauá, acho que bateu o dedo ali. Você tá passando o dedo inteiro, velho. Pra quê? Pra quê? Como é, seu frango? Você tá passando o dedo inteiro, cara. Tô passando, eu não tô passando o dedo, cara. Pegou mal na bola o Baianinho de Mauá. Cara, eu quero liberar, liberar as caras. Quem ganhou a outra série, ó. Quem ganhou a primeira série desse tipo de jogo aí, foi o... A nega de série foi o Gugu, tá? E a segunda nega de série, quem ganhou foi o Baianinho de Mauá. Agora estão na série desempate. Na nega de série desempate, né? Nega de série é quem faz duas séries, entendeu? Por isso é um pouco confuso, pra quem não tá acostumado. Meu senhor da glória. Que bola do Baianinho de Mauá. Espetacular. É pra dar um mortal duplo carpado da cama. Comentado no nosso amigo mercado financeiro aí. Aí é uma disputa difícil de decidir. Mataria também do menino aí, o Gugu sem medo. Meu Deus, e vai mexendo aí. Mata as pelotas, o Gugu sem medo. Mata mesmo as pelotinhas, o Gugu sem medo. Passou esquisitamente a bola ali do Baianinho. Passou um pouco distante. Vai sobrar o tiro pro Gugu sem medo. Daí é pênalti sem goleiro pra ele. É... Essa é a mataria do menino. Não é o bem pra Champions? Provavelmente sim, galera. Que graxudes do Baianinho pra botar aqui na direção do 12, hein? Bela bola. Soltando o Baianinho de Mauá pra parar na cara do 10. Que perfeição. Que trancada do Baianinho de Mauá. Assustadora. Trancada do Gugu agora, hein? Pode pagar caro. Sentiu no jogo a força do Baianinho. Deu uma gelada no Gugu ali o Baianinho, hein? Vai pra Fortaleza? Ainda não tá confirmado. Não que eu saiba. Olha só a categoria do Baianinho. Que categoria do Baianinho de Mauá. Vamos ver como é que ele coloca esses seis. Que facilidade pra jogar a sinuca. Realmente é um dom. Soltando a bola. Aí é coragem, hein? Aqui tem coragem, como diz o meme lá. Fala pro Frank gritar. Uh, agora. Mano, salve pra nosso jogador. Cara de gato aqui do Macapá. Tamo junto, meu irmão. Olha a bola que o Baianinho foi matando e defendendo. Sobrou o tiro pro Gugu. Essa é pênalti sem goleiro, hein? Ataria do Gugu. 3x3. Quem fizer essa vai abrir a primeira série. O Baianinho sabe que natural repica no 11 ali. Olha como é que ele escapa do 11 ali. Vou ter que botar uma graxinha. Botou o seu graxinha pra escapar do 11. Que colocação do homem. É embaçado na branca realmente o Baianinho de Mauá. Sensacional. Coloca com a mão o Baianinho de Mauá. Fecha a primeira. O Baianinho de Mauá. Subeck acabou de chegar aqui o Maicon de Teixeira de Freitas. Bota pra derreter, galera. É jogo sem fim. É jogo sem fim. Tilapada do Baianinho. Meu Deus. Vai trancar mais uma. Já até considerou o Gugu. Galera, vou colocar aqui o 1x1, tá? Porque começou uma nova série. Galera, o placar tá certo. É 1x0 de série pro Baianinho e 1x1 na série. Porque o Gugu já começa ganhando 1, entendeu? Olha a mexida do Baianinho. Tá batendo várias fichas seguidas na cabeça do Gugu aqui, ó. Absurdo, Baianinho. Assustador o que tá fazendo o Baianinho na cabeça do Gugu. É um cavalo, como diz o pessoal aí. Cê tá louco. Assustador aqui. Não tá errando uma bola o Baianinho. Tá possuído. É. Tá assustador, realmente. Olha a mataria do Gugu aí. Foi pro quarto de meio. Pegou bico a bola dele. Sobrou cozidinho pro Gugu, hein. Cozidinho pro Gugu, essa bola sobrou. O jogo de bolinho e o Gugu. Ele é campeão na Bahia. Vai ficar na cara esse 10 aqui, ó. Só que essa mesa engana. Engane muito. Botou pra dentro o Gugu. Que bola embaçada do Baianinho, hein. O Baianinho falou, você não tem jeito. E vai pro corte. Corte de defesa. O Gugu morreu na porta da minha cidade. Chapada Diamantina. Eu não conheço essa Bahia, não, meu amigo. Meu Deus! Que bola embaçada do Gugu. Virou na série aqui. Três a dois pro Gugu pifô, hein. Três baianos aqui, monstruosos. É, bem lembrado aí. Gosto sem medo. Baianinho de Mauá. E Maicon. Baianinho matou, mexeu e não deu sorte. Agora eu vou ver se o Baianinho vai pra fina. Fina do Baianinho. Se cortar essa bola e matar, vai ser uma trancada assustadora. Mas tá com cara de ir pra defesa. É. Essa bola, galera, é muito importante no jogo. É o seguinte. Se o Gugu matar, vão dar nega de série. Se o Baianinho matar, aí o Baianinho vai pra nega nessa série já. Nossa senhora! Agora é que são elas. Agora é emoção. 3x3 no placar. Se o Baianinho ganhar essa ficha, é 2x0. Fecha a série. Mineirinho tá aí? Tá sim, meu amigo. Gabriel Fortunato. Um abração pra você. Gugu já foi com tudo e acabou dando sorte aqui. Vai matar a bola e dá o primeiro arrocho no Baianinho. Nossa senhora! Que linda mexida! Linda mexida do Gugu sem medo. Tem que ver se vai pra dentro dessa bola agora. Que fechada do Gugu! Tá maluco, Gugu! Mata demais! Mata igual o maluco! Respeito, Gugu sem medo. Você tá maluco! Essa foi linda demais! Linda! Jogo de cinema! Jogo de cinema aqui pra vocês. Ele matou dando a mexida que precisava e depois trancou. É um monstro! Essa é a série boa agora, galera. Já começa um a zero pro Gugu, como sempre. A série é pra quem faz quatro. O pessoal que tá assistindo aí bastante tempo já tá entendendo tudo. Vai aí, deixa eu ganhar pra pegar a aposta por fora. Que aposta é o Guugu. Ele deixou ganhar pra não apostar por fora. Que trancada cabulosa, viu? Gugu sem medo. Começou com o seu caguete. Depois ele deu uma mexida bonita na graxa ali. Foi e matou uma bola esquisitíssima. Passou a bola, o Baianinho de Mauá. Sobrou no jeito pro Gugu, hein? Se fizer essa, já faz dois a zero. Já dá uma disparadinha na frente. Colocação do Gugu ficou um pouco longe dessa bola, mas pra ele tá ótimo. Passou a bola, Gugu. Eu falei que a bola tinha ficado longe. Deu a hora de colocar de palminho essa bola. E ficou de palminho pro Baianinho. 1x1 é o jogo. 1x1 é o jogo. O cabal, o cabal. Vai encher o cabal, por favor. Eu não vou falar com o Brasil. Que bola do Baianinho. Mas não ficou boa essa branca. Acabou colando no 15. Defendeu a branca o Baianinho de Mauá. O jogo tá emocionante. Tá interessante esse jogo. Formaram um jogo bonzinho. Essa super quarta-feira aqui. Temos mais nove minutinhos de quarta-feira. Depois já estamos na quinta. Vou passando a bola ao Baianinho. Danilo Lemos lá de conquista. Um abraço aí pro Danilo Lemos lá de conquista. Tamo junto, meu parceiro. É nóis. Matou a bola do Gugu. Você é estranho, meu irmão. Esse cara é estranho. O Baú lá. Tamo junto. Repicou a bola do Gugu. Ficou no jeito. Essa bola 5 aqui. E ele já mata dando a mexida o Baianinho. Nem precisa dar a mexida pra quem tem uma colocação dessa. Coloca onde quer o Baianinho de Mauá. Sensacional essa colocação do Baianinho. Já considerou o Gugu. 2x2. É o jogaço. Tudo empatado de novo. Mais de 17 mil pessoas simultâneas. Quatro minutos pra gente chegar na quinta-feira aqui. Tá no jeito pro Gugu executar essa parada. Mais cozido que isso aí ele não vai achar no jogo. Tá na hora. Que bola bonita, Gugu, Gugu. Escapou um pouquinho a branca. Tá colado aqui. Mas dá pra matar. Passou. A bola e deu branca o Gugu. Vim pro Baianinho de Mauá. Se fizer vai levar o carvão o Baianinho. Beleza? A TX Divisa. Um abraço aí. Mas eu te entendo, viu, meu amigo. O Wellington Silva. Tamo junto. É, agora tá com a decisiva na mão o Baianinho de Mauá. Troca de defesa aqui vai ser intensiva. Na hora que eu abrir vai lá e crawl. A ansiedade tem que ser controlada agora, que a ansiedade bate forte nos jogadores. O Gugu Sem Medo e o Baianinho de Mauá. Dois monstros da Bahia. E já jogaram aqui um total de 10 séries, né? O toque de bola do Baianinho passou. Perdão, já jogaram um total de 6 séries e tá empatado. E na verdade foram duas séries, né? De quem faz dois. Olha a colocação ali que já comemorou o Baianinho, mas pode surpreender ainda o Gugu. Já jogaram, na verdade, duas negas. Essa é a terceira nega de série, beleza? E essa deu nega, tá emocionante. O Baianinho taca do dinheiro na mão. Essa é a boa. O Gugu precisa fazer essa ainda pra buscar a outra. E o narrador já tá começando a ficar com os miolos confusos 5 horas de live. E é um jogão pra animar. Defesaça aí do Baianinho de Mauá. Trocação de defesas. Vai ser alta. Fez a defesa básica ali o Gugu. Esse jogo de altas emoções. Já teve mataria pura pros dois lados. Mataria tava solta. Olha a fina do Gugu. Mas não pegou tão fina igual ele queria. E vai sobrar o tiro pro Baianinho de Mauá. Baianinho de Mauá. Leva o pacote. Olha lá. Já levou o pacote ali. O Baianinho de Mauá mata demais. Galera. O Baianinho escapou, viu? Não é fácil de escapar porque eles são os grandes guerreiros. Joga bem. E o Baianinho tá dando partida ainda. Mas eles são os grandes guerreiros. Passa o mal, viu? O jogo não é mole não. Até a próxima. O Baianinho. Então...